O que é o amor? Onde vai dar? Parece não ter fim Uma canção cheirando a mar Que bate forte em mim E o que me dá meu coração Que eu canto pra não chorar O que é o amor? Onde vai dar? Por que me deixa assim? O que é o amor? Onde vai dar? No ar perdido em mim O que é o amor? Onde vai dar? Parece não ter fim Uma canção cheirando a mar Que bate forte em mim E o que me dá meu coração Que eu canto pra não chorar O que é o amor? Onde vai dar? Por que me deixa assim? O que é o amor? Onde vai dar? No ar perdido em mim Onde vai dar? Onde vai dar? Onde vai dar? Onde vai dar? Onde vai dar?